Fala galera, tudo bem? Professor Pedro Lenza na área para fazer breves comentários sobre a prova do 22º Exame de Ordem. Como é que vocês foram? Deu tudo certo? Vamos lá então, já fizemos um periscope e hoje estamos refazendo os vídeos para serem postados aí no YouTube do Saraiva Prova. Eu inicio fazendo uma crítica que já havia feito lá, que é discutindo a ordem das questões que apareceram nas provas. Os amigos oabeiros do Brasil sabem que existe uma ordem lógica de apresentação das questões. Todos já sabiam aonde iriam aparecer as questões. Existe uma estratégia no modo de se fazer a prova da OAB. Muitos até começam pela prova de ética, porque é a prova que representa ali 10 pontos e se tenta gabaritar em ética ou vão para as questões que têm mais facilidade. Isso talvez tenha atrapalhado um pouquinho os meus amigos. Eu até indico a ordem das questões que o professor Marcelo Hugo do blog lá do Saraiva Prova, passe na OAB.com.br, divulgou e isso já vinha sendo uma tradição do exame, então eu estou primeiro deixando a minha crítica. E de toda forma, só a prova tipo 1, a branca, é que seguiu esta ordem, as outras não. E eu me solidarizo com os oabeiros do Brasil. Se alguém me perguntar, isso é motivo para anular a questão ou anular o exame, jamais, não pensem nisso. Isso não é nenhum motivo para anular. Até porque não há uma previsão no edital definindo como seria isso. Muito bem, passamos então às questões de direito constitucional. As questões na prova tipo 1, de números 13 a 19, são sete questões de direito constitucional. E eu organizei aqui, identifiquei os temas dessas sete questões. A primeira questão sobre o poder executivo, a segunda sobre a teoria geral dos direitos fundamentais, a terceira sobre nacionalidade, a quarta sobre direitos fundamentais e um pé lá em direito administrativo, quinta sobre processo legislativo, sexta sobre hermenêutica e poder constituinte e a última sobre remédios constitucionais. De modo geral, a prova não foi absurda, foi uma prova para aquele que se preparou, foi uma prova que deu para atingir os seus objetivos. E o que me deixou muito feliz foi que aqueles que se prepararam e estudaram pelo livro OAB esquematizado se deram muito bem na prova. Porque todas as minhas questões de direito constitucional estavam lá e nós vamos apontar para os meus amigos do Brasil. Tudo bem? Então vamos iniciar a análise já deixando a minha opinião no sentido de que as questões de direito constitucional, na minha visão, não tem, na minha visão, nenhuma que possa ser anulada. Há uma controvérsia, um debatezinho em uma das questões, mas não vejo como anular nenhuma. Não vou deixar aqui nenhuma esperança para aquele que fez 39 na minha matéria de direito constitucional. Estou dizendo em direito constitucional, a gente tem que ser muito transparente aqui e vamos aguardar os comentários dos outros professores do Saraiva à prova para que nas outras matérias se crie essa expectativa. É normal, há um histórico de uma anulação de uma questão normalmente aí ao longo do tempo, mas a gente, vamos precisar do comentário dos especialistas. Tudo bem? Essa é a parte inicial, os comentários iniciais, vamos falar de cada uma das questões, é o próximo tema. Vamos lá. Questão número 13 da prova tipo 1, que tem correspondência às questões 15 da tipo 2, 22 da tipo 3 e 50 da tipo 4. Esta questão envolve um enunciado, aliás, normal os enunciados aqui, no sentido de que eles descrevem uma hipótese, uma situação, e aqui se descreve que o presidente da república descumpriu uma ordem judicial emanada de autoridade competente. Portanto, se ele descumpriu uma ordem judicial emanada de autoridade competente, em tese, o que se tem é a prática de crime comum, não de crime de responsabilidade, o crime de desobediência, como a própria questão coloca. E aí vem a pergunta, indagando, quem deve julgar, quem tem competência para julgar o presidente da república? Nós sabemos que, tanto na hipótese de crime comum, como na hipótese de crime de responsabilidade, existe um juízo político prévio de admissibilidade da Câmara dos Deputados, artigo 51, inciso 1, pelo qual, por dois terços a Câmara autoriza o processamento. E quem julga o presidente por crime comum é o STF, artigo 102, inciso 1, a linha B. E quem julga o presidente por crime de responsabilidade é o Senado Federal, artigo 52, inciso 1. Portanto, se se trata de crime comum, crime de desobediência, a Câmara dos Deputados tem que autorizar e a competência para o julgamento é do STF. Nesse sentido, a resposta certa é a letra C de casa, que diz que deverá o presidente ser julgado pelo STF após a autorização da Câmara dos Deputados. Fundamento, artigo 102, inciso 1, a linha B, combinado com 51, inciso 1. E no livro, nosso OAB esquematizado está, para quem estudou, na página 57 desta primeira edição. Muito obrigado e vamos para a questão número 2. Questão número 2 da prova de direito constitucional. Ela está indicada como número 14 na prova tipo 1, como número 16 na tipo 2, 23 na tipo 3 e 51 na tipo 4. Esta questão é uma questão que trata de teoria geral e ela descreve as chamadas dimensões de direitos fundamentais, gerações ou dimensões de direitos fundamentais. Ali, na alternativa A, se diz que os direitos estatais prestacionais estão ligados ao Estado liberal e estão atrelados à igualdade formal e identificam primeira dimensão. Já começou tudo errado aqui. Porque, na verdade, a gente tem uma evolução de um Estado autoritário para um Estado de direito. E dentro de um Estado de direito, a evolução do Estado liberal, do liberalismo clássico, passando para um Estado ou por um Estado social e numa perspectiva de um Estado pós-social de direito. O liberalismo clássico é uma marca de uma reação contra o autoritarismo. É a evidenciação dos direitos de liberdades individuais e a evidenciação de um absenteísmo estatal. Aquele Estado autoritário está agora afastado para não mais causar os danos que vinha realmente ocasionando em relação aos direitos fundamentais. Estamos diante, portanto, de um modelo de absenteísmo estatal na primeira dimensão e de liberalismo. Isso gera, contudo, uma manifestação ou desenvolvimento daquele que tem o poder sobre os mais fracos e faz com que os direitos sociais tenham que ser evidenciados. Me desculpe. Nesse sentido é que surgem ou se desenvolvem os direitos de segunda dimensão dos direitos fundamentais. os direitos sociais, a ideia de um Estado prestacionista, do chamado welfare state, e a noção de que se busca uma liberdade, ou, na verdade, uma igualdade, não meramente formal, mas uma igualdade material, real, substantiva, desigualando os desiguais na medida da sua desigualdade. Por isso, a letra A está totalmente errada porque faz correlações incorretas, como a gente acaba de apontar. A letra B de bola, letra B de bola, ela diz que a reserva do possível fática relacionada à escassez de recursos econômicos e financeiros não tem nenhuma influência na efetividade dos direitos fundamentais de segunda dimensão. Errado. De fato, de fato, os direitos de segunda dimensão levam a diversas normas de caráter programático, a metas a serem atingidas, a programas, e muitas vezes essas normas de direitos de caráter programático exigem dispêndio financeiro. E, portanto, quando o Supremo desenvolveu uma teoria de reserva do possível financeiro, ele, de fato, desenvolveu essa perspectiva à luz da necessidade de prestação estatal. E, por isso, o erro está a dizer que não tem nenhuma influência. Tem total influência à reserva do possível em relação aos direitos de segunda dimensão. A terceira alternativa fala de direitos coletivos de terceira dimensão e diz que ele se relaciona aos direitos transindividuais e define direitos transindividuais exatamente como está no CDC, no artigo 81, parágrafo único, inciso 1 do CDC. Transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Então, meus amigos, a não precisão desta questão está em dizer que o conceito de direitos coletivos se relaciona à terceira dimensão. Na verdade, se você for... Depende de como você for classificar direito coletivo. Você pode classificar de modo lato, lato senso, coletivo individual homogêneo, coletivo estrito senso e o transindividual. Ou se a questão se refere a direito coletivo no sentido do coletivo estrito senso. Então, está errado o conceito de direito coletivo de terceira dimensão. Na verdade, o uso da expressão direito coletivo é que me parece que tenha não dado uma resposta precisa a esta alternativa C que a gente está comentando. E, portanto, a correta é a letra D de dado sob a égide da estatalidade mínima do Estado liberal, portanto, do liberalismo que a gente comentou, os direitos negativos de defesa dotados de natureza absenteísta são corretamente classificados como direitos de primeira dimensão. Como a gente colocou na introdução correta, a letra D, não há o que se questionar. Esse, portanto, comentário é a segunda questão de direito constitucional. Vamos agora ao comentário da terceira questão de direito constitucional, número 15 da prova tipo 1, número 13 da prova tipo 2, 24 da tipo 3, 52 da tipo 4. Bem, meus amigos, um tema bastante tranquilo que a gente desenvolveu nas aulas do Sarava Prova, na maratona, fizemos comentários a ele, fiz alguns periscopes que dariam para responder a esta questão. E esta questão, ela diz que um brasileiro naturalizado há 3 anos, estou com a prova na mão aqui, ele quer adquirir uma empresa de radiodifusão. E o que se compromete a adquirir 25% do capital total da sociedade empresária? Pergunta se é possível isso. A resposta está no 222 da Constituição. De fato, a Constituição não admite qualquer distinção entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Ela só vai admitir, a lei jamais pode fazer, nas cinco únicas hipóteses que a própria Constituição coloca, trazidas pelo próprio poder constituinte originário. Aliás, eu fiquei muito feliz, porque deixa eu até abrir aqui o nosso esquematizado, o da OAB, lá no livrão, a gente desenvolve muito bem esse assunto, no nosso direito constitucional. E aqui no OAB, eu, na página 77, olha que interessante, a gente coloca as únicas hipóteses que pode haver distinção entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Então, as únicas são extradição, 551, cargos privativos de brasileiro nato, 12, parágrafo 3º, cancelamento da naturalização, 12, parágrafo 4º, inciso 1, Conselho da República, 89, 7 e 222 brasileiros natos, a propriedade de empresas jornalísticas, rádio difusão sonora, sons e imagens, ela é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos. Portanto, o erro está, porque ele tinha 3 anos de naturalização. Lembrando aqui, a Constituição, vamos lá, vamos achar a nossa Constituição, 222, parágrafo 1º, estou com a nossa Constituição em mãos, diz que a gestão das atividades e o conteúdo da programação tem que ficar também nas mãos do brasileiro nato ou naturalizado há mais de 10 anos, com o objetivo de se preservar a cultura do país. Então, portanto, esta questão, ela, na letra A, diz não ser possível a concretização do negócio porque a Constituição não permite que os meios de comunicação divulguem manifestações culturais estrangeiras. Isso é um grande absurdo, é óbvio que se pode, dentro de uma liberdade de programação, divulgar manifestação cultural estrangeira. Por isso o erro da letra A. A letra B diz que a Constituição veda qualquer distinção entre brasileiro nato e naturalizado. A regra é a vedação, mas a Constituição prevê 5 exceções conforme a gente apresentou. A letra correta, a letra C de casa, não será possível a concretização porque aquele que tinha interesse é brasileiro há menos de 10 anos. e ele não pode também estabelecer conteúdo da programação de rádio. E a letra D diz que será possível a concretização do negócio porque dentro de respeito aos princípios liberais, que se sustenta, não interfere, o Estado não pode interferir no conteúdo pactuado. Errado, há uma previsão explícita no 222, portanto, 222, 222 para o primeiro, letra C de casa, página 77 do OAB esquematizado. Show. Vamos agora à quarta questão de direito constitucional, número 16 da prova tipo 1, 14 da tipo 2, 25 da tipo 3 e 53 da tipo 4. Uma questão muito interessante, ela mistura o direito constitucional com o direito administrativo e diz que um candidato tem 59 anos de idade e prestou concurso de agente da polícia nos quadros da polícia civil do Estado Beta. E ali diz que há uma lei estadual que impede, ou na verdade define que os limites de idade entre 18 e 32 anos. Ele tem 59 anos de idade e por isso ele foi barrado por questão de idade. Essa questão, eu tive um cuidado de pesquisar e encontrei o acórdão de uma decisão exatamente a essa. Porque veja, o examinador não é louco, meus amigos, ele vai fazer uma questão como essa que gera muita polêmica, alguém com 32 anos no poder, o limite de idade de 32 anos para se candidatar, para estar ao concurso de agente de polícia, isso é algo muito estranho, soa muito estranho. Aí eu encontrei uma decisão no Supremo exatamente igual, ele tirou daqui. que é um recurso extraordinário com agravo, portanto, repercussão geral, tese definida, no ARE, esta é a sigla, recurso extraordinário com agravo, ARE, quem quiser ler, 678-112, o caso é exatamente igual a esse, um caso em que se limitava entre 18 e 32 anos de idade. Aqui, a gente tem que olhar a súmula, a súmula 683 do STF, que diz que o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7, inciso 30, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Então, de fato, o Supremo já interpretou esta questão, o artigo 39, parágrafo 3º da Constituição, remete os incisos do artigo 7º que se aplicam ao servidor público e o 7º, inciso 30, se aplica definindo que pode haver limites de idade, mas desde que haja uma conexão, uma lógica, um nexo de causalidade do limite definido com a atividade que se exerce. E, nesse sentido, foi feito o questionamento. Então, regras, é possível a distinção, a definição de limites de idade, mas essa definição tem que ter razoabilidade, nexo de causalidade e tem que estar prevista na lei. Não pode haver restrição exclusivamente prevista em edital. Isso depende de lei, de lei que fixe essa definição. Então, eu diria, fundamentos normativos, 39, parágrafo 3º, 7º, inciso 30, súmula 14 do STF, súmula 683 do STF, julgado ARE 678-112. Vamos às alternativas. Letra A. houve violação ao princípio da igualdade, pois o sistema jurídico constitucional brasileiro veda em caráter absoluto que a lei estabeleça requisito de ordem etária. Errado. O sistema permite distinção de ordem etária desde que haja nexo de causalidade. por isso o erro da letra A. Letra B correta. Não houve violação ao princípio da igualdade, pois o sistema jurídico constitucional brasileiro permite que a lei estabeleça limite de idade para inscrição em concurso público quando tal medida se justificar pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Ele reproduziu a súmula 683. O que se discute é a razoabilidade desta limitação em 32 anos. O que eu concordo. não é nada razoável. Para mim, no meu entender, seria inconstitucional. E aí, talvez gere dúvida a letra C. Houve violação ao princípio da razoabilidade. Eu concordo. Mas veja a justificativa. Pois, as atividades inerentes ao cargo a ser ocupado não justificam a previsão do critério etário como requisito para inscrição no concurso. O que eu entendo que invalidou esta letra C é a justificativa para dizer que houve violação ao princípio da razoabilidade. Houve violação. Mas o que justifica é o que vem como justificativa disso é que está errado. O pois as atividades inerentes ao cargo a ser ocupado não justificam. As atividades inerentes ao cargo de agente de polícia justificam, sim, os limites etários. Então, a justificativa é que invalida, muito embora o início da frase esteja correto. E a letra D não houve violação pois o sistema justificacional brasileiro concede aos administradores públicos poder discricionário para definir por via editalice independentemente de lei limite etário. Meu amigo, o erro está aqui. Como é que pode o edital restringir direito fundamental? Isso tem que estar previsto na lei. Desta forma, a questão tem como correta a letra B. Acho difícil invalidar se alguém discutir a letra C. Ela foi uma pegadinha de mau gosto, mas eu não vejo como invalidar a letra C. Ok? Obrigado e vamos para a próxima questão. Próxima questão de direito constitucional, questão 17 da prova tipo 1, 18 da tipo 2, 26 da tipo 3 e 54 da tipo 4. É uma questão tranquila que exigia conhecimento de lei delegada e diz que o presidente ele quer editar uma lei delegada para tratar de um assunto no âmbito da administração pública. As leis delegadas são muito muito raras no nosso modelo porque o presidente tem em suas mãos a medida provisória que numa canetada ele legisla é muito mais fácil. O procedimento da lei delegada está no artigo 68. O presidente solicita autorização o Congresso Nacional. Artigo 68 autoriza. Artigo 68 no parágrafo segundo diz que o modo de autorização é por resolução do Congresso Nacional e nesta resolução o Congresso pode definir se ele vai ou não vai apreciar a medida a lei delegada se ele vai ou não analisar. Lembrando no parágrafo terceiro que se o Congresso for apreciar é vedada qualquer emenda. É vedada qualquer emenda. Então a resposta para essa questão está no 68 um artigo curto de processo legislativo não é muito usual esse tipo de pergunta até porque não é muito usual o presidente editar leis delegadas nesses quase 30 anos da Constituição tivemos duas leis delegadas e milhares de medidas provisórias mas está aí a questão. Resposta correta a letra A de amor e ela diz assim a exigência constitucional de o poder o Congresso Nacional apreciar é constitucional pois a Constituição prevê a possibilidade de controle prévio sobre o conteúdo normativo da delegação quando a resolução assim o previr tinha que ter previsão explícita como está na alternativa resposta artigo 68 parágrafo terceiro a letra B erra porque diz que a exigência de controle por parte do Congresso é inconstitucional errado e retira desse órgão qualquer possibilidade de controle ela permite na forma do 68 a letra C erra porque diz que é possível o parlamento na hora de apreciar a lei delegada apresentar emendas o texto no parágrafo terceiro veda qualquer tipo de emenda e a letra D diz que a exigência é inconstitucional porque violaria a separação de poderes não isso é uma previsão do próprio constituinte é um modelo interessante de checks and balances de freio e contrapeso dos próprios poderes em que um pede autorização o outro autoriza se for o caso até controla e por isso a letra D encontra erro uma questão me parece tranquila ela está explícita a sua previsão na página 53 para quem tem o nosso OAB na página 53 respondia tranquilamente quem leu o livro com muita tranquilidade questão tranquila na minha visão apesar de não ser muito comum nem a espécie normativa nem esse questionamento tinha que estar atento tinha que ter estudado as espécies do 59 mas nada mirabolante vale próxima questão de direito constitucional ela é a questão número 18 da prova tipo 1 19 da tipo 2 27 da tipo 3 55 da tipo 4 questão também tranquila gente quem tratou nas aulas do Saraiva a prova uma questão que a gente trata de modo muito denso lá no nosso direito constitucional e que no OAB esquematizado está na página 23 e na página 27 ali a gente diz que existem duas ou dois modos de alteração da constituição processo formal e processo informal de mudança processo formal de mudança da constituição se dá por meio de emendas da constituição aliás isso é fruto do trabalho do Polia Constituição de derivado reformador e processo informal que identifica o chamado poder constituinte difuso é o meio pelo qual se altera a constituição em razão de um processo hermenêutico de interpretação não se modifica a redação do texto o que se extrai é um novo sentido interpretativo daquela disposição e portanto se extrai dali uma nova norma um novo sentido interpretativo a redação continua a mesma o sentido interpretativo e portanto a norma que se extrai é diferente e nós temos vários exemplos de decisões do Supremo nesse sentido como por exemplo a gente poderia falar da questão envolvendo a interrupção da gravidez de feto com anencefalia e a não aplicação do 128.1 do código penal a própria noção num outro exemplo da união homoafetiva entre pessoas do mesmo sexo em que o Supremo faz uma leitura do 226 à luz do artigo primeiro inciso 3 dignidade da pessoa humana e quarto e terceiro inciso 4 proibição de tratamento discriminatório então são exemplos de mudança no sentido interpretativo por um processo de interpretação que o Supremo naturalmente está vinculado às bases da própria Constituição não há dúvida que ele tem que estar vinculado aos limites semânticos concedidos pelo próprio Constituinte e aí a letra B e C diz que sim é possível esse fenômeno então você ficaria entre desculpem AB e AD as outras dizem que não é possível o fenômeno então já estão erradas por aí então a letra B de bola sim o Supremo reconhecendo o fenômeno da mutação constitucional pode atribuir ao texto inalterado uma nova interpretação que expressa assim uma nova norma então portanto perfeito a letra D sim é possível o sistema constitucional brasileiro seguindo linhas interpretativas contemporâneas admite como regra a interpretação constitucional independentemente dos limites semânticos o erro está aqui independentemente de limites semânticos é óbvio que permite a interpretação mas não é independentemente de limites semânticos ela deve observar os limites semânticos definidos pelo próprio texto não é dar um check em branco nas mãos do intérprete perfeito portanto questão tranquila questão número 18 mutação constitucional letra B de bola páginas 23 e 27 do nosso esquematizado valeu agora vamos a última questão de direito constitucional do exame 22 exame unificado de ordem realizado no dia 2 de abril de 2017 questão número 19 da tipo 1 17 da tipo 2 28 da tipo 3 e 56 da tipo 4 uma questão também tranquila envolveu remédios constitucionais mandado de injunção diz que a lei 13.300 de 2016 regulamentou e de fato o objetivo ali surgiu para combater um mal chamado de síndrome de inefetividade das normas constitucionais ele até coloca essa expressão entre aspas eu fiquei muito feliz porque é uma expressão que a gente coloca lá na página 73 do livro estão vendo aqui olha lá síndrome de opa inefetividade opa tá tudo errado aqui desculpa galera síndrome de inefetividade das normas é uma expressão que a gente coloca também lá no lá no constitucional eu sinceramente eu tenho dito isso há muitos anos eu não sei se tirou do nosso trabalho que eu ficaria muito honrado muito feliz mesmo com a expressão e o que se tem ali é para dizer que a posição adotada na lei e na própria jurisprudência do Supremo se é a posição concretista de fato a gente falou muito tá no livro tá em todo lugar que a gente tem comentado fizemos aí periscope sobre a nova lei do mandado de injunção e ali definimos que de fato a posição que se adota é a posição concretista aliás é a teoria concretista intermediária porque se dá uma chance para o legislador suprir a omissão e se ele não o fizer ele não suprir a omissão no prazo aí sim o judiciário pode concretizar por isso que é concretista intermediária dá chance para o órgão omisso se não fizer o judiciário concretiza e aí e todas elas a única que trata da posição da teoria concretista e eu vou ler pra vocês é a letra B de bola em prol da efetividade das normas constitucionais estabelecendo as condições para o ativismo judicial revestindo-o de legitimidade democrática sem ferir a separação de poderes e ao mesmo tempo garantindo a força normativa da constituição de fato a concretização a força normativa da constituição que é uma perspectiva interessante do neoconstitucionalismo e nesse sentido a resposta me pareceu tranquila o amigo que fez a prova se deu muito bem bom resumindo a história aqui gente eu conclusão né vamos rapidamente passar um breve comentário de tudo que eu falei exame estou tratando do exame unificado da OAB número 22 ocorreu dia 2 de abril a prova de 2017 e foram como sempre na tradição sete questões de direito constitucional nível mediano aquele que se preparou iria gabaritar em constitucional para minha felicidade todas as questões estão no OAB esquematizado que é o livro que a gente coordenou com toda a equipe o Saraiva aprova naturalmente mais ainda quem leu o livrão está tudo lá também aí não tem a menor dúvida né meus amigos o OAB sem mais nada a gente tenta resumir tudo aquilo lá em quantas páginas aqui ó 90 páginas uma loucura mas demos tivemos a felicidade de encontrar todas as respostas lá resumindo vamos às alternativas prova tipo 1 que eu já dei as correspondências respostas questão 13 letra C de casa 14 D de dado 15 C de casa 16 B de bola 17 A de amor 18 B de bola 19 B de bola correspondências ou previsões na verdade comentários do tema no livro questão 13 página 57 do livro questão 14 página 16 e página 70 do livro questão 15 página 77 do OAB esquematizado questão 16 página 70 e esta foi a única questão que não está tão direta a nossa análise porque envolve também o direito administrativo mas daria para extrair para aquele que se preparou questão 17 na veia e páginas 53 questão 18 páginas 23 e 27 também na veia e 19 páginas 74 do nosso esquematizado eu queria agradecer a atenção dos meus amigos desejar aí aqueles que conseguiram aqueles que conseguiram a sua aprovação os seus no mínimo mínimo 40 pontos muito sucesso na segunda fase dizer que estou muito empolgado com o projeto que decidi assumir no ano passado na Saraiva e tenho visto realmente muito resultado a maratona foi um sucesso aqueles que se prepararam as aulas foram fantásticas a plataforma é realmente algo impressionante peço aqueles que quiserem que conheçam o produto e estou à disposição não desanimem jamais não joguem fora os 5 anos da sua faculdade da sua vida se concentrem e vai dar tudo certo é uma questão eventualmente de ver onde estão os erros e se preparar para a próxima prova aquilo que está na segunda fase agora muito foco também muito trabalho e eu tenho assim absoluta certeza que se você se preparar se você estudar não tem erro gente vai dar certo basta se concentrar se concentrar estudar e se preparar estamos juntos estou à disposição muito sucesso e por favor gente não desistam dos sonhos valeu